Soluções aquosas de permanganato de potássio não devem ser colocadas em contato com recipientes de alumínio, pois reagem com esse metal, corroendo-o de acordo com a equação. Então tem a equação aqui, né? E na letra A ele pede assim, olha, indique qual reagente atua como oxidante, né? Ou agente oxidante, que a gente pode falar, e qual reagente atua como redutor ou agente redutor, né? E aí ele pede para que você justifique sua resposta com base na variação dos números de oxidação. Bom, galera, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação aqui, né, para o vídeo, e vou colocar aqui embaixo para a gente poder rabiscar à vontade. Bom, então feito isso, vamos começar a colocar o número de oxidação da galera aqui, né? Então o alumínio, como está a substância simples aqui, o NOX é zero, o potássio, como é o metal alcalino, né, do grupo 1, ele tem o NOX mais 1, o oxigênio, NOX menos 2, e o manganês. O manganês aqui é igual a X, que a gente vai calcular agora, né? Então a gente vai ter 1 mais X, 4 vezes menos 2 é igual a menos 8, igual a zero. Logo, X é igual a mais 7 no final. Então esse X aqui, ele vale mais 7. Aí vamos lá, na água aqui o hidrogênio vale mais 1, né, é o NOX fixo, e o oxigênio vale menos 2. Aí aqui, nesse outro composto formado, ó, o potássio mais uma vez vai valer mais 1, o alumínio é NOX fixo, né, vale mais 3, oxigênio menos 2, hidrogênio menos 1, tá? Isso tudo aqui, aliás, desculpa, menos 1 não, é mais 1, ó, ó, que doido aqui. Então, galera, todo mundo aqui é NOX fixo, tá? Então não precisa fazer X nem nada. Aí aqui o oxigênio menos 2 e o manganês aqui vai ser X. Então a gente vai ter X, 2 vezes menos 2 é igual a menos 4, igual a zero, logo X é igual a mais 4. Então esse X aqui vale mais 4. O que a gente identifica aqui? Que o alumínio, ele teve uma variação do NOX, onde ele foi de zero para mais 3. Então quando a gente tem um aumento do número de oxidação, isso significa que a gente tem a oxidação. Então a gente sabe que o alumínio oxidou. E nós temos, por outro lado, o manganês, que foi de mais 7 para mais 4. Então o que aconteceu? Ó, aqui a gente teve que o NOX reduziu, né? Então redução do NOX, a gente chama o quê? De redução, tá? Para fim de revisar e tal, a oxidação é quando a gente perde os elétrons, a redução é quando a gente ganha elétrons, show? Então a pergunta aqui não gira em torno de falar quem oxidou ou quem reduziu, mas sim quem é o agente oxidante e o agente redutor. Então vamos lá. O agente oxidante é o que promove a oxidação. Então qual é o reagente que promoveu a oxidação no caso do alumínio? Então a gente tem que ter alguém no reagente que reduziu, né? Porque quem recebe elétrons faz com que outro perca esses elétrons, né? Então a gente teria como oxidante o permanganato de potássio, tá? E quem é o redutor? O redutor é o que vai promover a oxidação. Então o nosso redutor vem ser esse alumínio aqui, tá? E aí o que a gente faria como justificativa ali para explicar o porquê que o oxidante é o permanganato e o redutor vem ser o alumínio? Então é bem simples, ó. A justificativa para o permanganato ser o oxidante é porque esse reagente contém o manganês que reduziu. Então você escreve lá, ó, que o reagente que atua como oxidante é o permanganato de potássio, pois temos o manganês que reduziu. Enquanto o reagente que atua como oxidante seria o permanganato de potássio, pois o manganês teve uma redução no seu número de oxidação, enquanto o alumínio vem ser o reagente que atua como redutor, pois o seu número de oxidação aumentou, tá? Então basicamente seria essa daí a ideia da justificativa da resposta, show? E aí na letra B ele fala assim, olha, calcule a massa de alumínio que sofre corrosão quando uma solução contendo 10 gramas de permanganato de potássio reage completamente com esse metal. Então vamos lá, na letra B a gente tem um cálculo estequiométrico envolvendo o alumínio e o permanganato de potássio. Para a gente poder fazer esse cálculo a gente precisa pegar a tabela periódica e ver quais são as massas de cada um aqui, né? Então o alumínio vale 27 gramas por mol, então como ali só tem um, então a gente vai colocar, ó, 27 gramas de alumínio. E qual é a massa molar do permanganato de potássio? Então o potássio ele vale 39 gramas aproximadamente na tabela periódica, como só tem um aqui a 39, aí a gente vai ter um manganês que vale aproximadamente 55 gramas por mol, né? E cada oxigênio vale 16, como são 4 vai dar 16, vezes 4 vai dar 64. E aí somando 39 com 55, 64, nós teremos 158 gramas por mol, tá? Como aqui na equação só tem um, então vamos lá. Então 27 gramas de alumínio está para 158 gramas de permanganato de potássio. Então a questão ela falou o quê? Ó, calcule a massa de alumínio que só ficou usando quando uma solução contendo 10 gramas de permanganato de potássio. Então a gente vai colocar 10 gramas de permanganato de potássio aqui, e aqui vai colocar um x, tá? Então vamos lá, ó, gramas de permanganato com gramas de permanganato eu corto, logo 10 vezes 27 vai dar 270 gramas dividido por 158, né? Isso aqui gramas de alumínio que no caso vai sofrer a corrosão. Então 270 dividido por 158, a gente vai ter um valor próximo de 1,71 gramas, tá? Então essa daqui seria a massa de alumínio que sofreria a corrosão, show? Bom galera, então essa daí vem ser a resolução da questão de número 2. Tchau, tchau, tchau.